Olá, bem-vindo às dicas do Didu. Olha, a partir de hoje, toda semana, você pode encontrar aqui, é só você me acompanhar, se inscreve aí no canal, você vai ter sempre várias dicas de vinhos maravilhosos, vinhos que eu costumo consumir, vinhos do meu dia a dia e vinhos que estão em oferta ou que estão com alguma vantagem e de lugares credenciados, gente que eu costumo frequentar. Você vai ver essa relação aí e toda semana vai ter novidade e você vai fazendo a sua lista e aproveita. Agora, por exemplo, o Dia das Mães, você comprou já o vinho para o Dia das Mães? Aqui tem uma lista de várias coisas legais, olha, de grandes fornecedores, gente de portfólios maravilhosos e você certamente vai encontrar o que procura, quer ver? Dá uma olhada aí na sequência. A Mistral é uma das importadoras do meu coração, um portfólio invejável, todo mundo queria ser o Ciro Lila e ter essa variedade de vinhos maravilhosos que ele tem. Vamos ver o que eu selecionei aqui hoje para você. A minha dica essa semana para você aqui na Mistral é esse Petit Caro. Ele chama Caro porque é Cade Catena e Rode Rothschild. Os Lafitte Rothschild fizeram uma associação com Nicolá Catena para produzir essa maravilha de vinho que faz uma mescla muito interessante que remete aos vinhedos de Bordeaux pré-filoxera, onde você tinha muito Malbec lá naquela ocasião. Então, ele é um pote de Cabernet com Malbec, que é um espetáculo de vinho e fica na faixa dos R$ 180,00. E é uma coisa para pratos suntuosos, né? Se você fizer um assado de caça de pelo, por exemplo, um bom molho, uma carne de panela para falar de um prato simples, umas batatas, é um vinho excepcional, gente. A outra dica que eu dou a vocês essa semana é o Tical Patriota do Ernesto Catena. O Ernesto é filho do Nicolás Catena e cuida desses vinhedos sensacionais. Esse aqui é um cote de Malbec com Bonarda, um vinho delicioso que remete a gente àqueles pratos italianos, os antipastes, uma maravilha de vinho. E o Ernesto é um cara fenomenal que costuma ter vinhedos orgânicos, tem coisa biodinâmica, um vinho que vale a pena você provar. Essa é a minha dica dessa semana para você aqui na Mistral. A Premium Wines, eu estou sempre fazendo uma visitinha nele, sou amigo do Orlando Rodrigues e olha a dica que eu tenho de lá para você. Bom, essa semana a minha dica lá na Premium Wines do meu amigo Orlando Rodrigues, onde eu costumo me abastecer com frequência, é esse Domène Carré Muscadet, da uva Melon de Burgonha. Você sabe que o Muscadet é uma AOC, uma denominação de origem, e a uva é a Melon de Burgonha. Esse produtor tem uvas, tem vinhas centenárias e os vinhos deles são todos surli, ou seja, fica ali na fermentação com as próprias lias, com as leveduras, isso dá uma cremosidade especial. E esse vinho aqui, meu amigo, com umas ostras frescas ou uns mariscos, a vinagrete, você vai se esbaldar. E sabe quanto? Na faixa dos cem reais. Procure a Jussara lá. A World Wine do meu amigo Celso Lapastina, saudoso, hoje a Juliana comanda maravilhosamente bem, tem sempre coisas fenomenais. Olha o que eu separei para vocês. A Herdade do Rocinho, uma belíssima produtora lá do Alentejo, sensacional. E esse Mariana, que é um corte de touriga com alicante, aragonês, trincadeira, está por cento e vinte e dois reais. É uma belíssima compra para você acompanhar os assados, caças de pelo, aqueles pratos mais estruturados, como convém com um belo Alentejano. É isso aí, gente, ó. Cento e vinte e dois reais, belíssima compra, hein? Outra dica sensacional é esse pinô grídeo de corte da Garçom lá do Uruguai. Os irmãos Bulgueroni estão fazendo maravilhas lá com a consultoria do Alberto Antonini. Essa uva, além de ter frescor, tem um tuosidade, um vinhaço que você encontra por cento e trinta e cinco reais na Ua do Wine e vai acompanhar muito bem aqueles pratos de peixe um pouco mais encorpados, com molhos. Maravilha de compra. A Vinte Vinhos é um espetáculo, é o tipo do lugar que eu gosto de vir. É prático aqui na Pamplona, uma sala maravilhosa, uma diversidade de rótulos de grandíssima qualidade. Gosto demais daqui. Vamos ver o que eu selecionei para você. Olha, essa semana eu quero indicar para vocês essa maravilha dos Pitini. Eu adoro os Pitini. A Martina Pitini é um doce de pessoa e eles fazem vinhos há muitos anos. É uma família tradicionalíssima. E o Mário Primo tem uma característica muito interessante, que ele remete aos antigos vinhos toscanos que mesclavam as tintas com as brancas. Então, aqui você tem, além da Sandiovese, você tem Melô, tem Canaiolo e tem ainda Malvazia e Trebiano. Então, você tem um vinho com grande frescor, muito versátil. Você pode tomar ele resfriado, tomar como aperitivo. É bom com queijos, com os antibastes. Uma belíssima compra. Sem contar essa garrafinha, que é um charme, né? Olha que bacana. Na faixa aí dos cento e cinquenta reais. Olha, na verdade, a faixa dos cento e cinquenta reais é o Quianti. Porque eu tinha acabado de falar do Mário Primo, que é um pouco mais barato, cento e quarenta e poucos. Mas os Pitini é a minha dica dessa semana. Quando você pensa em Quianti, em Toscana, os Pitini são uma família tradicionalíssima. E esse Quianti aqui, de Sandiovese, é o vinho que você precisa ter para a sua macarronada de domingo. Vai comer uns embutidos, aquelas caponata italiana. Ficar no terraço com a família, tomando vinho. Italianos muito sedutores. E esse sim, está na faixa dos cento e cinquenta reais. Aqui na Vinte Vinhos. A Portuscali, da Karen, minha amiga, tem sempre coisas maravilhosas. Olha a dica que eu tenho para você e olha o desconto que ela arrumou. E lá da Portuscali, a minha dica essa semana, esse Quinta da Bacalhoa, um espetáculo de vinho, né, gente? Treze meses de barrica. Cabernet com merlot, lá da península de Setúbal. Um vinhaço reconhecido, premiado, fica maravilhoso, com carnes de caça de pelo. Vinho estruturado, passa treze meses em barrica francesa. É um vinho que está aí na faixa dos trezentos e dezenove reais. Com a vantagem que você, quando for comprar, você menciona lá o código DIDU25. E você vai ganhar vinte e cinco por cento de desconto, gente. É isso aí. Então aproveite, Portuscali, Quinta da Bacalhoa, 2016. Deve estar um espetáculo já evoluído, hein? A Delacroa, do meu amigo Gefra, é um lugar que eu adoro, charmoso. Aos sábados, inclusive, você pode tomar um vinho lá. Sensacional. Olha o que eu separei para você, que ele tem lá de oferta. Gefra, Monami, quero saber o que você tem de sugestão de branco legal essa semana para mim. Então, essa semana eu estou recomendo esse Chateau Bobois, que é um Côte d'Urône excepcional, bem no sul. E na parte das montanhas que se chama Les Alpi, é um monastério lindo que está caindo no mar. É um paraíso, espetáculo, faz um vinho com bastante frescor, muito aromático, mas elegante. Que uvas que ele tem? Aqui você vai ter o a Grenache, o San, o Viognier e o Rementino. Sensacional, hein? Que belo corte. É, é um belo corte. Dá complexidade. Complexidade, uma desação entre as uvas que vai trazer mais expressão aromática, outras que vai trazer mais mineralidade, acidez. Claro. Por que que harmoniza um vinho desse, Gefra? Aqui, como um peixe grilhado, como um molho beurre blanc, sabe como limão, funciona super. Oh, já me deu vontade, hein? E que faixa de preço que ele está? Isso está saindo em torno de R$ 115,00. Pô, bom preço, hein? É, nota, está super acessível. Merci beaucoup, mon ami. Grand plaisir. E, Fro, é de vinho tinto, o que você vai indicar para mim? Alguma maravilha? Então, sim, esse é um grande vinho, é um dos vinhos mais antigos que estamos trazendo no Brasil. É um grande expresso, do Alho Rambeiro. E fica no sul, na região do Languedoc, um terroir de Xisto, um pouco na altitude, então que faz um vinho que é muito aromático, mesmo tempo com um grau alcalico baixo, é muito delicado, pouco tanino, muito fino. Aí tem o que? Grainage? Bárbaro. É um vinho que é extraordinário para harmonizar com vários pratos da cozinha arábia, maigret de pato, grelhado, uma coisa extraordinária de grelhar sobre a madeira da vinha, mas não é fácil de achar. E está em que faixa de preço? Isso está em torno de R$ 150,00 a R$ 155,00. Maravilha. Bom custo-beneficião. Merci beaucoup. Bom, prazer. A Casa Flora dos meus amigos Júnior, o Adilson Carvalhal, o pai e o filho e o neto, seu primo, é um lugar que eu gosto demais de frequentar, não só pelos vinhos, como também pelos alimentos. Tem coisas sensacionais. Olha o que eu separei lá para você. Renato, qual é a dica de um belo branco hoje para mim? Conta aí. Tudo bem? Temos aqui o Marquês de Barba Coleita, o Alentejano, produzido pelo senhor João Portugal Ramos. Grande produtor. E um homem elegantérrimo, grande pessoa. Justamente. Temos aqui, elaborado com as castas, arimpo e vionhê, agradável, com ótimo frescor, acidez, um vinho que retrata aí a tropicalidade do Brasil e a nossa gastronomia também. Versátil, vai bem com peixe, frutos do mar e tal. Exatamente. E também podemos prolongar aí com aperitivos, mas indico sempre com o prato principal. E é uma faixa de uns 130, 140, é isso? Isso mesmo. Maravilha. Vamos num tinto então? Opa! Qual é o tinto que você me indica? Bom, meu amigo, temos aqui um vinho chileno da vinha Santa Carolina, da linha Carolina Reserva, eleito entre os oito cabernet Sauvignons do Chile. E a Santa Carolina é conhecida por fazer vinhos em várias faixas de preço com muita qualidade, não é? Com qualidade também em algumas regiões. Temos aqui um cabernet Sauvignon do Vale do Cotiágua, macio, elegante, com teoninos finos e também harmonizado com assados, com churrasco. Claro. Sabe aquele vinho democrático que cabe almoço e almoço? A comida trivial, um arroz com feijão, um bife e batata frita. Um picadinho aqui, tranquilamente. Isso aí. Isso é... Que faixa de preço? 75 reais mais ou menos. Ó, que maravilha. É isso aí. Obrigado, hein? Ah, dá um abraço. Toda vez que eu me aperto aqui em casa e tô com falta de alguma coisa, eu vou no João Clemente, lá da Vines Sapore, que tem sempre... Ele é o meu caviste. Ele tem sempre coisas legais e me salva dos apetos. Olha o que eu separei pra você essa semana. João Clemente, o que que você tem pra mim de branco hoje? Dá uma dica aí. Fala aí de duro. Então, aproveitando o inverno, que é bom pra feijoada, o melhor vinho pra feijoada, um arinto, da região Tejo, em Portugal, um vinho maravilhoso. Demais, seco, bem sequinho. Seco, seco, com muita acidez, exatamente pra cortar aquela ontuosidade da... Aquela gordura toda da feijoada, né? Que demais. É um vinho de quanto, hein? 78 reais. 78? Não mata ninguém, não. Maravilha. Ô, João Clemente, um espumante. Você teria uma boa dica, uma novidade aí pra me surpreender? Ó, tem. Penúltimo. Opa! Esse aqui é o espumante de Santa Catarina. E lá de Oconte, adoro Santa Catarina. E penúltimo, porque sempre haverá um próximo, né? Graças a Deus. A venda de saúde sempre haverá um próximo. E um corte de três uvas italianas. Não diga. Vermetino e Riboladjaga. Método Charmant longo, de dez meses. Sensacional. Também harmonizaria com a feijoada. Exatamente. Também vai bem com a feijoada. É um vinho de médio corpo, não é aquele rarinho, não. Vale. Tem estrutura. É um vinho muito bacana. Muito bacana. E vai bem com gente, né? Festa. Quanto é que tá esse? Sete e cinco. Sete e cinco. Obrigado. Então, gente, era isso que eu tinha pra vocês. Semana que vem tem mais. Anote, volte o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Não é? Só tem dica boa aí. Garanta você. Saúde. Sete e cuatro. Com licenta. Quando ela robbery. Tği tactics. Tbee Angie Lee. Tee. Tee.